Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça entende que crime continuado não impede celebração de acordo de não persecução penal. Ao interpretar o Código de Processo Penal, os ministros do colegiado concluíram que a continuidade delitiva não impede o acordo de não persecução penal e também definiram que o acordo, conhecido como a NPP, pode ser aplicado retroativamente em processos em andamento, desde que presentes os requisitos legais e antes do trânsito em julgado. De acordo com o processo, um funcionário da Caixa Econômica Federal se apropriou de valores da instituição mediante fraudes e manipulação de contas bancárias, causando um prejuízo significativo. Ele foi condenado por peculato 16 vezes na forma continuada e, por isso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região considerou que houve indício de dedicação à atividade criminosa e entendeu que não seria possível a NPP. Depois disso, o acusado confessou os crimes espontaneamente, o que gerou redução de pena e, em seguida, substituição por medidas restritivas de direitos. O caso chegou ao STJ e o relator foi o ministro Ribeiro Dantas. Ele explicou que no crime continuado há uma conexão entre os delitos e que há na doutrina o Instituto da Continuidade para evitar acesso punitivo nas situações em que há uma série de infrações semelhantes e conectadas. A quinta turma seguiu o entendimento do relator por unanimidade e, ao dar provimento ao recurso, entendeu estarem presentes os requisitos que autorizam a aplicação do ANPP, que seriam o delito não envolver violência ou grave ameaça, a pena mínima combinada ao crime ser inferior a quatro anos, o réu não ser reincidente em crime doloso, além de existir a possibilidade de confissão formal por parte do acusado. Legenda por Sônia Ruberti